Gente, neste final de semana, sabe o que teremos aqui em Três Lagoas, no distrito de Arapuá? É a Cavalgada Sumatogrossense, a 15ª edição da Cavalgada Sumatogrossense, será neste final de semana. A Cavalgada Sumatogrossense será neste sábado e domingo no distrito de Arapuá. E os preparativos estão a todo vapor, segundo o vereador Silverado, um dos organizadores do evento. Então, já começou a correria, o corre-corre pra lá, o corre-corre pra cá, né? Agora, a 15ª edição da Cavalgada do distrito de Arapuá. Todos já conhecem a Cavalgada, que é a cultura sertaneja, onde se iniciou lá atrás a Cavalgada. Então, já estamos preparativos, correndo, já começamos a cortar os mantimentos que vai fazer, a organização da comida, a montagem, tudo lá no distrito de Arapuá. Já começamos a correr, já começamos a organização da Cavalgada. Quantas pessoas estão trabalhando pra esse evento, Silverado? Olha, fica difícil, né? Depois da pandemia, tem todo um retrocesso. Não sabemos ainda, portanto, estamos começando lá no distrito de Arapuá, pra saber como que estão as comitivas, né? Faz dois anos que estamos afastados por conta da pandemia, infelizmente. Então, vamos fazer na Arapuá pra gente sentir o calor ali, pra ver como que vai ser a Cavalgada do distrito de Arapuá. Essa será a 15ª edição da Cavalgada Sumatogrossense de Três Lagos, que neste ano acontecerá apenas no distrito de Arapuá, e não no perímetro urbano, como já ocorreu nos anos anteriores. Mas, segundo Silverado, a Cavalgada pode ocorrer na cidade novamente. Apesar de algumas pessoas criticarem, Silverado diz que é preciso respeitar cada cultura. Ah, com certeza, o pessoal tá cobrando nós, né? Cultura sertaneja, claramente, agora há pouco eu tava comentando, Ana Cristina, nós temos que saber respeitar o gosto de cada um. Tem pessoas que gostam do carnaval, tem pessoas que não gostam, não é verdade? Tem uns que gostam do capilar de pesca, outros não gostam. Uns gostam do motoshow, outros não gostam. Uns gostam da Cavalgada e assim por diante, não é verdade? Nós temos que saber respeitar o gosto de cada um. Essa é a verdade, né? Quanto à questão de maltrato de animais, Silverado diz que mudou muito isso e que vários órgãos de fiscalização estarão presentes. Sempre tem algum alguém, aquele que dá mais um, não é verdade? Na verdade é o seguinte, quando se iniciou a Cavalgada, né? É de uma forma, você vai pegando o jeito, as pessoas, os cavaleiros, vai pegando a forma, né? Mudou muito a Cavalgada, né? Muitas pessoas vão na Cavalgada pra se divertir, a família, uns vão de carro, outros vão de moto e assim possivelmente, não é verdade? Hoje não, tem lá, hoje a polícia militar vai estar presente no local, a polícia ambiental vai estar lá, as protetoras dos animais vão estar lá. Então não tem porquê, não é verdade, a gente maltratar os animais. Na verdade, muitas pessoas falam, ah, mas eu não gosto de rodeio, não gosto de Cavalgada, porque maltrato. Não tem nada disso, não tem nada disso, não existe isso. Muitas pessoas não têm o conhecimento, mas não tem nada disso que vai maltratar os animais, não existe isso. Se o Verado fala, como será o trajeto do evento? Na verdade, dia 10, no sábado, vai ser em frente ao centro comunitário, um espaço que a gente organizamos lá. A Cavalgada vai sair lá do sentamento 20 de março, da sede do sentamento 20 de março, com o percurso de 6 km, vai sair em torno das 9 horas da manhã, a chegada mais ou menos às 11 horas, 11h30, meio-dia, em frente ao centro comunitário. Ali vamos estar servindo o almoço, tropeiro, de graça, gratuito, através dos patrocinadores que nos ajudaram. Quero agradecer aqui todos os patrocinadores que nos ajudaram, que apoiam a Cavalgada, que apoiam a cultura sertaneja. Não vou mencionar o nome de ninguém, Ana, que são vários patrocinadores, desde já quero agradecer a cada um de vocês. E aí vai ter o show com a Alma Serrana? Com certeza, no sábado vai ser o show com a Alma Serrana, no centro comunitário, e no domingo, no almoço, vai ter também uma dupla de Três Lagoas também, e após essa dupla também, vai ter a banda Otoni, se não me engano, e vai ter o Alex Ivan no almoço. E para quem gosta da cultura sertaneja, o convite está aí, né, Silveirado? Se não for a cavalo, vamos de carro, de bicicleta, de moto, enfim, vamos participar, vai estar muito gostoso, vai ser só família ali, só amigos, vai ser um encontro. Depois de uma pandemia dessa, vamos estar nos encontrando na cultura sertaneja, o sertanejo que venha participar conosco, vai estar muito bom, vai ser só família. Inclusive, Ana, vou fazer o convite a cada um de vocês, a família tralagoense, que venha participar conosco. Então, vamos lá. E aí